Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou inovar Vou pintar meu cabelo com uma tinta Rose Gold, essa aqui da L'Oreal, da linha Féria A cor é 822 Rose Gold, tá escrito aqui que também é um loiro médio iridescente Iridescente? I don't know Enfim, vamos ver no que vai dar, eu joguei essa tinta em cima do meu ruivo Então é isso gente, se você quiser saber como é que foi o processo, é só continuar assistindo Bom, meu cabelo tava na altura do 9, na verdade a última vez que eu pintei foi com a 9674 e a 8849 Da linha Duster Rouge, da Ígora E essa é a cor que estava antes, ok? Tava bem clarinho E essa tinta eu comprei lá em Miami, na loja da Ulta dos Estados Unidos Eu acho que não vende no Brasil, tá meninas? Tudo bom? Enfim, se você tiver alguém indo viajar, né? Só pedir pra trazer, e ela custa 10 dólares lá fora E aí eu tô mostrando tudo que vem dentro da caixinha E tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, é bem fácil O passo 1 é esse potinho maiorzão aí Aí você tem que abrir o 2 e colocar dentro do 1 Colocar o 2 dentro do 1 E também colocar o olhinho, o serum Tipo um serum olhinho assim Que vem, que eu passo 3 Também dentro desse pote branco E misturar tudo, não tem segredo nenhum Colocar o passo 2 e o 3 dentro do 1 E balançar bastante pra misturar Primeiro ele fica com essa cor amarelada Mas depois vai ficando rosada e depois roxo E tem o passo 4 que é pra passar no banho Como se fosse um condicionador E é só pra passar ele, sem shampoo, sem nada E aí eu fui e mostrei um pouquinho pra vocês De como que eu pinto sozinha no banheiro Escovo todo o cabelo Sempre tiro todos os nós antes com pente fino Meu cabelo é muito fino e fácil de embaraçar Então eu tiro todos os nós antes Separo meu cabelo e vou pegando mecha por mecha Eu uso um outro espelho assim pra ver A parte de trás, né E vou pintando assim Assim mesmo, né Como dá Como der, deu Depois dele todo pintado Eu deixei uns 30 minutos a tinta agindo E fui pro banho Não passei shampoo Só passei aquele passo 4 Que é um condicionador que veio dentro da caixinha Tcharam! Gente, olha o resultado Eu amei, 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 amei Ficou mesmo rosado E olha como ficou parecido com o cabelo da própria caixa Com esse terceiro aqui, ó Ficou bem o tom desse terceiro Olha como ficou um ruivo bem rosado Bom, gente, não sei por que teve umas partes que pegou mais Outras partes pegaram menos Depende da luz também Aparece mais Depende da luz aparece menos Ficou uma coisa bem assim, sutil Um rosado bem sutil A única coisa diferente Que eu pensei que ia ficar É que iria ficar assim Uma cor por igual, sabe Mas aqui na minha raiz Ficou mais rosado E deu uma escurecida no meu ruivo E também teve umas partes que parece que não pegou Mas às vezes bate a luz E aí eu vejo um rosado também Então, é uma coisa meio mistério É uma cor bem misteriosa, assim Mas, no geral, eu gostei bastante Deixa eu vir aqui mais na luz natural Pra vocês verem Ficou bem parecido com a cor Da própria caixa, né Então é isso, gente Se você é loira, sim Eu acho que essa tinta vai dar mais certo Logicamente, né Eu tava no tom de 9 Meu cabelo tava num tom de 9 Ruivo, né Na verdade é loira cobreado, claro Um negócio assim E é isso, gente Muito obrigada por ter assistido Por esse vídeo Deixa aqui nos comentários O que você achou E também me dá uma dica aí De uma tinta nova Pra eu testar, tá bom? Sempre na saga do ruivo rosê Do ruivo rosado Do... Dos ruivos em geral Tá bom, gente? Então é isso Até a próxima Até a próxima